Já me vinha a saber, claro, claro, tem tempo para isso, que a nossa Cinderela está a ver-nos. Pois claro, agora tem tempo, agora tem tempo. Pagina, página. Ela no fundo, no fundo lá sabe que o seu príncipe está aqui. Não é príncipe, príncipe pode ser o outro, Teixeirinha, pronto. O seu rei está aqui. E estará sempre. Com certeza. Sempre, sempre, aqui não sei se estará. Não, para ela. Ah, para ela estarei sempre. Aqui, ali, acolá. Onde for preciso. Onde for necessário e preciso. E agora quem segue? Beijinhos, Cinderela. Cinderela Ferreira. Cinderela Ferreira, olha. A Serenela Andrade, em alguns sítios. É tão engraçado, trata-na por Cinderela Andrade. É Dona Cinderela. Cinderela Ferreira. Ora bem. E agora sou eu outra vez. Trocas e maldrocas? Não, não. Quem vai cantar isso sou eu. Mas olha, das trocas e maldrocas, agora a propósito. Isto até vinha a propósito. As trocas e as maldrocas. Há muita troca e maldroca. Oh, é. É verdade. E não vou ficar por aqui. Pronto. Tu pões a dizer essas coisas e depois é postos, postos. É de propósito. Ai, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso aquilo. Ai, eu gosto disso aquilo. Ai, pá, é verdade. Ai, agora, ai, agora que é verdade. Vais cantar o quê, Telmo? Pode arroz. Ai, pode arroz. Gosto tanto. Bem, gosto. Estas nós sabemos de cor, foram muito cantadas, não é? Muito. Tu não conheceste o Carlos Paião, claro. Não, infelizmente não. Claro que não, já lá vão 30 anos. Só vi concertos dele, vi dois, no Alentejo, mas não o conheci pessoalmente. E eras um jovenzinho. Era pequenito. Porque eu há 30 anos era... Então, era assim, também. Pois. Já. Ele teria a minha... Ele era da minha geração, não é? Pois é. Ele iria fazer 60 anos. Por acaso é curioso, às vezes eu faço este exercício e é como é que seriam aos 60 anos. Como é que seriam, exatamente. Ah, ele continuaria com aqueles... Agora imaginem as centenas de situações que eu já teria composto. Ah, o pá. Nesses últimos 30 anos era isto, não é? O que a gente andou a perder, o que a gente perde com isso. Mas estas ficaram para sempre, cá está. Porque isto ninguém tira aos grandes talentos, seja de Portugal, seja de outro país qualquer. Telmo Miranda, pôde a roxo. Pó de arroz, na face das pequenas, será a beleza apenas só uma corzinha com pó. Pó de arroz, rosa é mulher o pôs. Se o homem vai nas cenas, é bem adão outra vez. Pó de arroz, não faz nenhum mal, é de arroz integral. Pó de arroz, infernal, quando chegas com todo o teu arroz. Pó de arroz, todo o teu arroz. Pó de arroz, tens hoje só para mim. Pó de arroz, tens hoje só para mim. A lindada vens dar no arroz Pó de arroz do teu arrozal Esse pó que é fatal És a tal que me encanta com Pó de arroz não faz nenhum mal É de arroz integral, infernal Quando chegas com todo o teu arroz Todo o teu arroz Canta comigo, pode ser? Olha lá Pó de arroz do teu arrozal Esse pó que é fatal És a tal que me encanta com Pó de arroz não faz nenhum mal É de arroz integral, infernal Quando chegas com todo o teu arroz Todo o teu arroz Bravo! Obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!